Bom dia! Nesta segunda, 5 de abril, o Poesia Prato do Dia faz um brinde à literatura e à conversa fiada para atravessar a pandemia. O fígado faz muito mal à bebida. Esta frase do humorista Barão de Itararé saúda um dos mais antigos hábitos humanos, tomar umas e outras. E muito mais gente saúda a bebida com suas frases. Vinícius de Moraes, o melhor amigo do homem não é o cachorro, é o uísque. O uísque é o cachorro engarrafado. O humorista e cronista americano Robert Bentley, quando lhe disseram que beber é um suicídio lento. E quem é que está com pressa? Milor Fernandes, se você beber duas doses de uísque durante 29.200 dias, terá bebido exatamente 3.000 doses de uísque. E o que é melhor, estará completando 80 anos. Charlie Harper, personagem de Charlie Sheen, no seriado de TV Two and a Half Men. Falam que o álcool causa a morte de muitas pessoas, mas nunca falam de quantas pessoas nasceram por causa dele. Zeca Pagodinho. A cerveja e a cachaça são os piores inimigos do homem. Mas o homem que foge de seus inimigos é um covarde. Groucho Marx. Todo homem deve crer em alguma coisa. Eu creio que vou tomar outra cerveja. O escritor e ator americano George Burns. Na realidade, basta um drink para me deixar mal. Mas nunca sei se é o décimo terceiro ou décimo quarto. O poeta russo Vladimir Mayakovsky. É melhor morrer de vodka do que de tédio. O ator W.C. Fields. Uma mulher me levou a beber. E eu nem menos lhe agradeci por isso. E mais uma dele. Trago sempre comigo uma garrafa, no caso de ver uma cobra. Que também trago sempre comigo. Carlos Drummond de Andrade, no poema de sete fases. Eu não devia te dizer. Mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente como ouvido como diabo. O crítico de teatro americano George John Natan. Bebo para tornar as outras pessoas interessantes. O comediante e cantor Joey Lewis. Comecei uma dieta, cortei a bebida e a comida pesadas. E em 14 dias, perdi duas semanas. Uma frase minha, feita de encomenda para o letreiro do bar de uma amiga. Há bares que vêm para o bem. E meus saudosos amigos Eurico e Cecília de Castro, no hino do bar afunda, o bar que possuíam em casa, para receber os amigos e as amigas. Quando eu bebo, eu me sinto outro homem. E o outro homem também quer beber. Beijos e tim-tim. Compre sua bebida preferida e fique em casa, tomando um drink e tendo como boa companhia a sua imaginação. E aí